Oi, terça-feira, 4 de outubro. Hoje no Jornal da Cidade a gente fala dos eleitores que não votaram e não justificaram a ausência. Tem prazo para ficar em dia com a justiça. Na Ufla tem uma exposição de fotos feitas por visitantes e que mostram o campus da universidade de um jeito diferente. A gente fala também da previsão do tempo para quarta-feira. A gente abre essa edição falando dos eleitores que não votaram no último domingo e não justificaram a ausência. Agora a justiça eleitoral deu um novo prazo para que essas pessoas não fiquem em situação irregular. O eleitor que não estava na cidade onde vota e que não preencheu o formulário de justificativa no dia das eleições, agora tem que procurar o cartório eleitoral. É que mesmo com o fim do processo eleitoral, essas pessoas ainda precisam justificar a ausência para ficar em dia com a justiça. Esse eleitor que não votou nem justificou no dia da eleição, ele tem 60 dias para procurar o seu cartório eleitoral e fazer justificativa. Esse prazo vai até 1º de dezembro, então se o eleitor é da nossa zona, ele vem até o nosso cartório eleitoral aqui das 160. Se não, ele tem que procurar o seu cartório da sua zona eleitoral para fazer justificativa. Até o dia 1º de dezembro não tem cobrança de taxa para fazer essa justificativa, mas a justiça eleitoral tem punições para o eleitor que perder esse prazo. É, aí ele vai ficar em débito com a justiça eleitoral. Ele não vai conseguir quitação eleitoral, então ele não pode tomar posse em concurso público, tirar passaporte, contratar com o poder público. Ele vai ter que pagar uma multa que vai ser arbitrado pelo juiz eleitoral. E vamos saber da previsão do tempo para essa quarta-feira. De acordo com o Instituto Climatempo, o dia aqui na cidade deve ser de sol e céu nublado. A temperatura mínima deve ser de 17 graus e a máxima de 26. A chuva dá um tempo e só volta na quinta-feira. Ventos em 9 km por hora e a umidade do ar vai a 45%. E a Universidade Federal de Lavras está realizando uma exposição de fotos. São 50 imagens do campus que foram feitas por várias pessoas. A diretoria de comunicação da UFLA montou essa exposição para comemorar as 50 mil curtidas que tiveram no Facebook. Eles recebem as fotos pela internet e publicam na página da universidade. Foi feita uma seleção dos melhores trabalhos e agora essas fotos fazem parte da mostra Redes UFLA Olhares. As pessoas frequentam o campus com um olhar diferente, registrando paisagens, animais. Então a gente pegou desde 2012, quando a UFLA lançou a página oficial no Facebook, todas as fotos que foram recebidas. Analisamos aquelas que foram mais curtidas pela comunidade, as que atendiam a requisitos de qualidade, resolução e fizemos uma seleção dessas 50 fotografias. Essa exposição está aberta para quem quiser visitar até quando? Aberta durante essa semana para todo mundo que quiser passar aqui pelo Centro de Convivência da UFLA e depois ela vai para a biblioteca, vai ficar um tempo lá também. E o Jornal de Hoje termina aqui, mas a gente sempre lembra que você pode ajudar a fazer as próximas edições. É só mandar a sua sugestão de reportagem, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é o 98806-1000. Tchau e amanhã tem mais!